A outra coisa, eles voltaram, saíram e voltaram, que a Bíblia diz que eles ouviram que Deus visitou o que? Belém. Tem pão de novo, vamos voltar. Irmão, tá vendo quando você segue as bênçãos? A tua vida vai ser assim. Eles saíram de Belém por causa da fome. Quando escutaram que tem prosperidade em Belém, arruma. Só que nesse vai e vem, nós estamos a perder coisas e estamos a perder pessoas. Muda muito de igreja. Toda vez que você sai de uma igreja para outra, os que você deixa, parece que viram teus inimigos. Estou errado? Até aquele teu amigo que te amava, depois que você saiu, não te saúda, não quer te ver. Então, ou seja, ao sair, já perdeste. Você chega aqui, consegue outros relacionamentos, construa. Vão na tua casa, oram por ti, sabem dos teus problemas, porque também tem outros. Toda a igreja, onde vai? No segundo domingo, já abre o jornal. Pastor, a minha vida. 72, 85, 94. 2000, pastor, 2000 mesmo já pensavam que iam morrer. Aí conta, fica lá seis meses e sai mais. Agora toda a benguela sabe. Amado, você não precisa sair por toda a benguela, tudo que é pastor, profeta. Tem que saber da tua vida. O que é que é? Dá procurar? O que é? Nesse sair, você perde. Ela volta. Vem como Noemi. Volta como Mara. Amarga. De graciosa para amarga. Volta para casa. Eu quero dizer, irmãos. Se não deu certo, volta só. Por isso é importante sair bem. Você quer sair da igreja? Não fala mais mal do pastor. Sai só. Pega a tua carta de recomendação ou de apresentação. Vai. Agora vai nas redes sociais. É um demônio. Só que onde vai? Você encontra o Golias. Encontra a Lajezabel e a Cabe. Estragam a vida. E aí você começa a entender. Oh, aquele pastor nunca me fez isso que estavam fazendo aqui. Agora para voltar. Já ouviu crente que saiu daqui? Nunca me publicou nas redes sociais. Duas semanas depois numa igreja. Meu pai espiritual. O homem que foi dirigido por Deus. O homem que me tocou na alma, no espírito. Eu falava, só falava, me tocou no corpo também. Falei, agora é muito forte. Agora é muito forte. Nunca, um ano, dois anos comigo, nunca. Mas uma semana, duas semanas numa igreja. Já apostou o pastor. Meu pai. Te conhecer foi um divisor de águas. Depois lá. Me comeram todas as covas. Bem magoada, ferido, frustrado. Volta para a igreja. Não consegue mais. Não consegue. Vai sair. Bendita será tua. Sai bem. Sai bem. Para amanhã, se precisar voltar, você também vai voltar. Bem. Finalmente. A Bíblia diz que depois deles voltaram. Chegaram. Versículo 19. E essa é a certeza que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa. Segundo a sua vontade. Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve. Alcançaremos todas as petições que lhe fizemos.